Oi, nesse vídeo de hoje aqui eu quero trazer algo bem legal pra você, bem interessante também, que é pra você que tá travado em venda, não consegue vender de jeito nenhum, já comprou milhares de cursos e tá com verdose de informação. Bom, agora eu quero te mostrar algo muito interessante aqui, né, que é algo que eu ensino a pessoa a fazer, na verdade eu tô educando, reeducando a pessoa com esse excesso de informação que existe por aí na internet, ou então em vários cursos que existem por aí também, né, ensinando várias estratégias ao mesmo tempo, e deixando a pessoa mais confusa do que a pessoa sequer aprendendo alguma coisa ou uma estratégia específica pra ela aprender a vender realmente, tá? E o que que eu faço? Eu pego pessoas em mentorias e também através de treinamentos e eu errei do que essa pessoa aqui pra que ela consiga vender com foco certo. Mas, Jonathan, como é que você faz aí essa mentoria? Como é que você faz pro pessoal vender? Eu ensino exatamente o que a pessoa precisa pra fazer as vendas, que é um simples produto e a estratégia certa que a gente utiliza, né, e acaba acontecendo isso aqui no vídeo, aqui agora. E, Jonathan, só queria te agradecer. Fiquei até impressionada, não me inspirava por isso. Assim que a gente teve a mentoria, logo no dia seguinte fui subir a campanha, ó, dá pra ver aqui, ó, que eu subi, fui, eu fiz ela mais ou menos às 5, 6 horas da tarde, aí eles aprovaram mais ou menos esse horário aqui, ó, umas 7, 8 horas, e aqui, ó, mais ou menos esse horário, já saiu a venda, já saiu a comissão pra mim, fiquei muito orgulhosa. Primeira, né? Primeira você nunca esquece. Tá aqui, ó, garantida. Aí, ó, saiu 8 e meia. Muito obrigada, viu? Sua mentoria é ótima, gostei bastante. Aí, ó, pra você ver, tava quebrando a cabeça com você, né, lá, perguntando, tá, ó, era 6 e 45. Quando deu 8 horas, assim que a campanha subiu, já saiu a venda. Muito obrigado, tá, pela sua mentoria. Dois cliques, ó. Já saiu a venda, muito bom. Então, como você pode ver, ela fez uma venda aí de 80 e poucos reais aí, gastando bem pouquinho e uma hora de campanha, tá? Então, é muito simples de fazer isso aqui. Eu ensino a pessoa a fazer, a destravar as suas primeiras vendas no Brasil e também na gringa. Mas, Jonathan, como é que você se trata trazendo aqui vários resultados do Brasil, principalmente aí da Monetize? Bom, é o que eu tô falando pro pessoal aqui. É o seguinte, eu reeduco a pessoa, né? A pessoa quer vender na gringa, mas, às vezes, ela nunca fez um anúncio na gringa e é muito perigoso mandar essa pessoa diretamente pra lá. Então, por isso que eu mando sempre a pessoa começar a vender aqui no Brasil, entender a estratégia, se familiarizar com o Google e depois a gente vai lá pra gringa e começa a fazer várias vendas, várias estratégias diferentes que a gente pode vender vários produtos concorridos também e fazer vendas rápidas. E essa oportunidade também está disponível pra você nesse momento, ok? Então, é algo assim, vamos dizer assim, mais particular, né? Você vai me chamar no WhatsApp ou então pode fazer um treinamento direto aqui pelos links que tem na descrição desse vídeo, tá? Dentro do treinamento, eu ensino passo a passo também como vender no Brasil, como vender na gringa, com as principais estratégias que tem aí de venda e tráfego pago e também vai ter de orgânico também. Porém, é um treinamento que tá no pré-lançamento, tem bastante aulas lá dentro e bastante conteúdo atualizado, beleza, pessoal? Então, se você quer fazer parte desse time aqui do Afiliado de Negócios, já se inscreva ali embaixo, dá uma olhadinha ali, vê o que você acha, né? E você já vai começar a vender aí também com as estratégias que eu aplico de campo de batalha. Ah, Jonathan, eu já fiz vários cursos, eu não quero curso, eu quero uma mentoria, eu quero um auxílio de uma pessoa que me oriente a fazer as primeiras vendas. Você achou o cara certo aqui agora. E se você me chamar aqui no WhatsApp, a gente pode, né, ver certinho qual que é a tua dificuldade, a gente pode marcar um dia pra gente fazer a mentoria, né? Claro que tudo tem um preço, né? Então as mentorias custam um valorzinho porque eu paro tudo pra me poder te ensinar, dedicar o meu tempo a você. E eu tenho certeza que eu te ensinando a estratégia é algo que você não esquece nunca mais e pode daí pra frente voar e vender qualquer tipo de produto, ok? Então eu trouxe só esse vídeozinho aqui pra te motivar e dizer que vários mentorados que eu tô pegando estão tendo resultado de forma rápida, em horas, em dias ou no outro dia de campanha. Então é surreal ver e também muito gratificante ver esse resultado aqui do pessoal, beleza? Então se você quiser também, tem um link aqui na descrição pra você fazer parte dessas mentorias que estão com vagas limitadas e logo eu vou tirar do ar porque o treinamento vai ficar quase pronto, aí eu vou ter somente o treinamento disponível, ok? Então um grande abraço pra você e não esquece de deixar aquele like e também aqui comentar no vídeo o que você acha sobre esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal, beleza? Um grande abraço pra você e fica com Deus!